Fala galera e bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com a parte 4 do vídeo de como pegar o seu Skyscale Beleza, começando aqui a gente vai novamente receber um mail do Goric né Lembrando aí que agora não são mais um dia, não é mais o reset que você tem que esperar para liberar a coleção Mas sim 2 horas após você ter terminado a outra coleção que corresponde a um dia no ciclo diário de Tyrion Beleza, recebendo o mail do Goric é só você voltar em Sam's Refuge para poder conversar com ele e destravar a próxima parte da coleção Você vai encontrar ele no mesmo lugar, você pode ver que no meu vídeo ele bugou, ele fala que o Skyscale sumiu né, fugiu E a primeira parte da coleção é Skyscale Lost, você tem que ir em vários locais de Tyrion para poder procurar o seu Skyscale O primeiro local tá bem facinho ali porque tá perto ali de... do... Ele tá em... de Array Bluffs ali perto de Sam's Refuge mesmo, é só você subir a tower com Springer ou com Grifo e... Chegar nesse local aqui e apertar F no Skyscale Eu tô mostrando ali no Gameplay É basicamente isso, você tem que chegar em locais E é bom dizer também que este vídeo aqui É... além de você ter que chegar em locais altos e... interagir com Skyscale Você vai ter que fazer uns Jumping Puzzles também E... eu não vou postar o Jumping Puzzle por Jumping Puzzle Porque... fica meio complicado Mas o nome dos Jumping Puzzles vão estar na tela aí pra você saber o que pesquisar E eu também vou deixar na descrição alguns links Por exemplo... é... um dos Jumping Puzzles que você tem que fazer é o de Metrica Province Que... é... eu vou esperar chegar em Metrica Province aqui pra poder falar A maioria dos mapas que você tem que visitar da quarta temporada São locais altos que o Skyscale fica Mas... você consegue acessar bem fácil Então... esse daí... Cursed Shore fica no final do mapa né, lá embaixo Você tem dois Waypoints perto Três né, na verdade Só que o Cathedral of Silence é meio difícil de... de tá perto ali De... de tá sendo... de você poder usar Porque geralmente... o pessoal não faz o meta ali Pra poder destravar aquele Waypoint Então... eu recomendo inclusive alguns desses... desses... Jumping Puzzles... você também pegar a chest no final Porque você já tem que fazer o Jumping Puzzle mesmo Pra poder pegar o Skyscale Esse é o de Metrica... não... esse é o de Calladon Forest O de Calladon Forest... ele é bem fácil também Inclusive eu vou desenhar aí o local... aonde você tem que entrar Mas eu vou deixar também... lembrando os guias na descrição de vídeos aí... caso você queira o passo a passo Porque esse aqui você tem que cair num buraco ali... né... aonde eu coloquei a seta E ir por uma caverna aí... pulando de galho em galho... de tronco em tronco... até chegar ali onde é que a gente tá Você também pode... chegar ali onde é que tá... ali embaixo... onde é que a gente tá vendo... e alguém... pode te dar um portal ali pra cima... ou você pode usar o Teleport to Friend Esse aí que eu tô mostrando na tela agora é o de Metrica Province Esse é meio complicado... porque você tem que... passar por três câmaras... e nas três câmaras você tem que pegar um... você precisa pegar... é... um item né... pra você prosseguir... se você prosseguir pelo portal... sem aquele item... você vai ter que repetir a câmara... então... novamente dá uma olhada na descrição aí pro guia de passo a passo... De algum youtuber que já fez... em Harafi... eu... você pode fazer o Jumping Puzzle... mas eu não recomendo fazer... eu recomendo... é... cortar o Jumping Puzzle aqui... é só você ir por aquele local ali... e... no final do Jumping Puzzle... ele dá dentro do navio... só que você não precisa chegar no final do Jumping Puzzle... Esse local ali onde a Skyscale tá... normalmente você precisa de fazer o Jumping Puzzle pra chegar ali... só que eu vou ensinar pra vocês aqui... uma maneira de... com o Spring... e com a Mastery da quarta temporada... você chegar nesse local... né... Voltando ali no Waypoint... eu vou mostrar pra vocês o seguinte... ó... a gente tá perto ali do Waypoint... O local é ali que a gente tem que ir... percebe-se que... as montarias estão desabilitadas ali naquela parte... porque faz parte do Jumping Puzzle... Então... é só você ir chegar no local ali... aonde... deixa você montar... usar o Springer... você pode pular... e usar o Glider... pra chegar ali... fácil... Caso você não tenha... a primeira... expansão... você pode usar... uma Mestre... da quarta temporada... que é... o Bond of Faith... e usar o Bond of Faith... pra chegar lá... Aí você não precisa do Glider... então são duas maneiras fáceis de você... equipar o Jumping Puzzle... pra chegar nesse local... Esse Jumping Puzzle de Frost Gorge Sound... não é difícil... só é difícil achar a entrada dele... mas você indo ali por aquele Waypoint... A entrada dele fica debaixo da água... inclusive eu mostro nesse vídeo... né... eu tô aqui no final do Jumping Puzzle... nesse vídeo... É... mas aí a gente desce ali... ali onde é que tá a Chest... né... aí o Skyscale fica um pouco pra baixo... ele não fica no final do Jumping Puzzle não... É só você descer... interagir com o Skyscale... E eu vou cair na água ali... pra poder mostrar onde é que fica... a entrada desse Jumping Puzzle... Esse Jumping Puzzle ali é bem fácil... é só você pular de um lado pro outro... ele é bem intuitivo... você... sem guia... você consegue fazer ele de boa... Então o Waypoint fica ali em cima... É só você chegar ali embaixo... e tem uma entrada bem pequena ali... que você pode nadar por ela... e chegar no local... correto... Esse de Fireheart Rise é uma Mini Dungeon... não é um Jumping Puzzle... Então... você ali do Waypoint... você consegue usar o seu Spring pra pular ali em cima... E se você tiver o Grifo... você consegue ir de um lugar ao outro bem fácil... sem precisar muito de... 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 ficar pulando... Mas ali... você consegue com um Spring de boa... indo do jeito que eu falei ali... Ó... o Skyscale tá ali... e tem uma Chest ali no final da Mini Dungeon... Porque geralmente... essa Mini Dungeon você tinha que passar pra um local ali que parece um labirinto e tal... pra poder chegar lá... Esse de Lornor's Pass... é... é bem complicado também... Mas eu vou deixar aí na descrição... O vídeo de como você chega no final... você não precisa pegar a bomba, tá? Tem gente que faz o Ativement da bomba lá... mas você não precisa da bomba... é só você chegar no final... A Chest do final tá ali... né... Então eu marquei a Chest do final... Você precisa pular ali de onde é que tá a Chest... nesse local... é... Depois que você... eu recomendo você derrotar os Grifos que tão ali... Porque você precisa do sangue cheio pra pular embaixo... Então se você pular ali com... com o sangue vazio... você vai morrer... Então... qualquer Grifo que tem pelo caminho... nesses pulos aí que você perde muito sangue... Eu recomendo... pra você não precisar de voltar lá atrás... Pra você... é... é... Chegar... E... esperar o seu sangue voltar ao máximo... Aí é só subir ali aquela escadaria... subir o morrinho aqui... e o Skyscale tá ali perto... Chegando ali é só interagir com o Skyscale... e beleza... Lembrando que você não precisa do Ativement da bomba... Se você quiser fazer o Ativement da bomba... Bom... eu não recomendo... Eu recomendo você ter bastante paciência se você quiser fazer o Ativement da bomba... Essa parte aqui... é... ele fica... em Serpent Shore... Eu vou colocar o nome na tela ali do mapa... porque eu acabei não mostrando ali no vídeo... Mas é... Você tem que pular nessas lâmpadas azuis ali... Pra poder chegar nessa chest aqui... Que perto dessa chest também tá o Skyscale... Ou se tiver algum Mesmer ali... você pode pedir port também... Porque é um local que geralmente o pessoal frequenta bastante... E se você for num horário que tem bastante gente jogando... É provável que vai ter um Mesmer ali... Em Desert Highlands... Esse mapa aqui... é... Você vai... Pegar dois que são... É... Um perto do outro... Caso você tenha o Griffon... Então... Ali perto do Waypoint aonde você pega o Springer... É só você usar o Springer pra subir essa montanha... Se você... Tiver o Griffon... Use o Griffon... Pra pular pra outra montanha ali de perto... Se você não tiver o Griffon... E não tiver o Glider... É bom você... Tentar subir em outra montanha... E pular pra essa montanha usando... Ou Bond of Faith... Ou tentar... Chegar nessa montanha mesmo... E pular... E subir por ela... Aqui com o Griffon... Dessa montanha onde a gente tá... A gente consegue chegar nesse local aqui... Que é o próximo... Então você consegue chegar ali da onde... A gente é do último ponto do Skyscale ali... Até esse local aqui com o Griffon... Você consegue chegar fácil ali... Caso você não consiga chegar... É bom ir nesse local à noite... Porque aí você consegue ver melhor... Essa... Essa... Esse caminho de areia aqui... Obviamente você tem que usar o Sand Portal... Com o Jackal... Então pra chegar ali é bem fácil também... Com o Springer... Caso... Você... Esteja utilizando aquele Waypoint lá... Perto do Springer também... Então é só você vir pro South... Com o Springer e pegar... E ir subindo a montanha... Por aquela parte ali... Pega a chest aqui antes né... E depois conversa com o Skyscale ali né... Interage com ele... Inclusive aqueles dois primeiros ali... Que eu deixei pra trás... São o World Boss que tem que fazer... Que vai ficar pro final... Em Crystal Oasis... Você vai pra esse lugar aqui... Que é aquele local que parece a pirâmide né... E você vai ter que subir ela toda... E pegar... Um Portal do Jackal... Aqui eu mostro esse Portal do Jackal aqui... Que aí dá tempo de eu falar... Uma coisa... Enquanto a gente tá subindo... Essa... Esse local... Aqui... Então o que que acontece... Na hora que você libera essa... Essa coleção... Você recebe dois itens... Um... É uma Treat né... De Skyscale... Que você pode craftar pra vender... Ou pra você fazer... Pra você usar... E o que que ela faz... Essa Treat do Skyscale... Ela é... Ela só serve pra essa coleção... O que que acontece... Você chega num mapa... Que você precisa achar o seu Skyscale... E se você usar essa Treat... O seu Skyscale vai vir até você... Você não vai precisar fazer o Jumping Puzzle... Ou você não vai precisar fazer... É... Chegar no local alto... Pra poder... Pegar o seu... O seu Skyscale... Você usando essa Treat... Ele vai até você... Entendeu... Ali a gente usa... O... O... O Jackal... Pula no portal ali... E segue... Até o final... Inclusive eu vou mais... Eu vou falar mais sobre essa comida ali no final... Né... Porque... O que que acontece... Essa comida é bem cara... Então... Se você não for craftar ela... Você consegue ainda... Comprar ela no... No Trading Post... Eu vou mostrar... A receita dela que você recebe... E o nome dela no final do vídeo... Então... É só continuar assistindo... O Skyscale está ali no finalzinho... Inclusive... Essa... E o próximo... O próximo Skyscale... Se você tiver o grifo... Daqui mesmo... Onde é que está esse Skyscale... Você consegue usar o grifo... E voar... Até o local que está o próximo Skyscale... Que está... Que ele vai para o próximo local... Então... É só você usar o grifo... Ó... Você pode ver que eu estou com o grifo aí... Vou descer e vou mostrar... Se você for olhar no mapa... A pirâmide está lá no norte... Né... E eu vim diretamente do norte para cá... O Crystal Wastes também... Caso você não tenha o... O... O grifo... Você vai ter que subir... Fazer essa rota que eu estou falando aí... Subir... Vim... Até chegar nesse local aqui... Você vai precisar do Springer... Com a terceira... Mastery... Essa... Essa última aqui... Ela é bem difícil... Você tem que passar por vários portais de Jackal... Para poder chegar nesse local aqui... É um local... Bem... Bem difícil mesmo... Eu recomendo você também olhar... Um guia de como passar por esse local aqui... É... Em... Cusine Crossing... Se eu achar... Vai estar na descrição também... Basicamente... Essa rota que você tem que fazer... Tem um Sand Portal ali embaixo... No mapa... Você passa por aquele Sand Portal... E você passa por essa Tower aqui... Até chegar... Ali no topo... Do topo... E do topo ali... É só usar o Springer... Para poder ver o Skyscale... A próxima... Fica aqui... Em... Ellon Riverlands... Perto do Skimmer Ranch... A outra ali... Também vai ficar em... Ellon Riverlands... Inclusive... Essa Algorith Stone aqui... Ela não vai estar sempre aberta... Ela costuma ficar aberta... Depois que é feito o Method ali... Então... É só você... Ir por esse caminho aqui... Que eu estou mostrando... Sobe ali... Vai pela direita... E sobe... Essa parte aqui toda... Não vou mostrar... Subindo a parte inteira... Porque é bem facinho... É só você ir... Ir... E sobe... Inclusive... Se você tiver o Griffo... É bem fácil... De chegar aqui no final... O Skyscale... Ele vai estar bem lá no topo... Em Domain of Ab... No canto... Superior direito... Da tela... Em... Desacha... Sempre tem uma Ley Line Branded... Você tem que derrotar... Essa Ley Line Branded... Para você conseguir... Interagir com o Skyscale... Que está ali por perto... O Skyscale está ali... Perto do... Do Cristal... E agora... Eu vou mostrar também... Essa... Essa... Esse Champion... Que é o Ley Line... Por que que você tem que derrotar ele? Você tem que derrotar ele... Porque senão... Ali... Em vez do Skyscale... Vai estar aparecendo... Que tem... Rastros... Do seu Skyscale... Por ali... Você não vai conseguir... Interagir com o Skyscale... O Skyscale... Só vai aparecer para você... Se você tiver derrotado... Esse Champion aqui... Inclusive... Essa parte aqui... Que eu coloquei no final... Foi para explicar para vocês... E dar mais um tempinho aqui... Aqui... Eu ainda não tinha derrotado... É tanto que... Se você for olhar na tela ali... Está aparecendo... Skyscale Tracks... Em vez do Skyscale... Derrotando ele uma vez... Você consegue... Interagir com o Skyscale... Obviamente... Você tem que derrotar... O Shadow Behemoth... Também... O nome do mapa... Está aí... Waypoint... Também... Né... Winsdale... God Lost Swamp... Só derrotar ele... É a mesma coisa... Você tem que derrotar... O Shadow Behemoth... Para ele aparecer... E o último... Vai ser o Golem... Golem Mark II... E... Nesse Golem Mark II... Eu não espero o Golem... Porque... Eu vou usar a Treat... Para vocês verem... Como é que é... Que acontece... Então... Se eu usar a Treat... Aí... É a galera esperando... O Meta... Aí... É a galera esperando... O World Boss... Desculpa... Ele fica em Mount Monstrom... Né... Como todo mundo já sabe... Nesse Waypoint... Então... É só ir para o Norte... Olhar o Timer... Para ver quando ele aparece... Então... Se você quiser... Esquipar algum desses... Jumping Puzzles... Você pode usar esse... Astor Pungent... Né... Skyscale... Que... Você pode ver... Ali... Que eu teria que esperar ele... Mas se eu usar ela... Ele vem até onde eu estou... Ele vem até onde eu estou... E eu já recebo... Como... Contou... Agora... O problema é o seguinte... Isso... É bem caro... Se você for comprar... Craftar não é tão caro assim... Mas comprar... É bem caro... Acabando essa parte aqui... É só a gente voltar lá no Gork... Conversar com ele... Né... Que ele vai dar... Ele vai liberar as próximas duas partes da coleção... Uma parte você tem que... Você tem que brincar com Skyscale... Basicamente... E você tem que fazer... Nas três... Nas três dificuldades... Fácil... Para liberar o médio... Médio... Para liberar o difícil... E difícil... Para completar a coleção... Então... A primeira é de reflexo... E a segunda é do stealth... Inclusive... Eu vou mostrar... Essa do... Você pega a bola ali... O número um é fácil... O número dois é médio... O número três é difícil... Você tem que fazer as três vezes... Eu recomendo ficar mais ou menos aqui... Onde é que eu estou... Porque você tem que ficar em cima... Desse círculo branco... Quando... É... A bola chegar perto de você... Se você ficar um pouquinho fora do círculo... É... Você vai ter que começar do zero... Entendeu? Então... Se você ficar ali por onde eu estou parado... Ele é bem fácil de você... De você chegar... E se eu não me engano... Ele não... Ele não joga... Ela não joga em locais aleatórios... Né... São sempre locais determinados... Se eu não me engano... Então... Se você ficar ali perto... Você consegue chegar... Bem fácil... Então... No fácil... No médio... No difícil... Você tem que... Pegar... Doze vezes... A... A diferença é que... No difícil... Ele joga... Ela joga mais rápido... No médio... Joga um pouquinho mais lento... E no fácil... Joga bem lento... Depois disso... Você vai ter que achar o seu Skyscale... Ele vai se esconder... Nesse local ali... Mesma coisa... Fácil... Médio... E difícil... Você vai contar... E vai achando o Skyscale pelo local ali... É aquele círculo laranja... Tem vários locais que ele pode se... Que ela pode se esconder... Inclusive... Esse daqui... É um dos locais... Mais fáceis de achar... Porque se você olhar pra cima... Você acha fácil... Né... E é isso aí... Feito isso... Você vai ter que esperar as suas duas horas... Né... Conversar com o Gore... Que obviamente... Né... Pra ele... Completar a coleção... E esperar as duas horas... Pra poder fazer a próxima coleção... Mas é isso aí galera... Se você gostou... Desse vídeo... Deixa aquele like... Aquele favorito... Vou estar mostrando... A receita na tela aí... E... Compartilha com os amigos também... O vídeo... Ajuda pra caramba... Outra coisa... Pra não deixar passar... Aqui... Caso você queira me ajudar aqui... Esse canal... A crescer... A que eu faça... A que eu possa fazer mais vídeos também... Você pode estar aí... Comprando o meu livro... Ou lendo ele de graça... Na Amazon... Com o Kindle Unlimited... Né... O Archimago Rubro... É uma história... Em Fantasia... Se você gosta de... Histórias no Ritmo Izekai... Recomendo você... A ler o livro... O Archimago Rubro... Tem o Crimson Warlock... Também... Que é a versão do livro... Em inglês... Então... Se você não curte ler... Mas se você tem alguém... Conhece alguém... Algum amigo... Algum familiar... Que curte ler... Você recomendando o meu livro... Você também está me ajudando... Pra caramba... Na divulgação... Desses livros... E... Me ajudando a pagar as contas... Pra continuar fazendo... Vídeos aí... Pra vocês... Então é isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado... E vejo vocês no próximo vídeo... Eu sou o Auro... E vazei... Tchau... 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 Tchau...